Um oficial militar da Bahia foi preso e teve a caminhonete que ele dirigia apreendida em Carlos Chagas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o policial estava com a CNH vencida desde 2010. E contra o veículo havia uma queixa, um gravame de furto e roubo. O Fantoni Peço está chegando com os detalhes dessa ocorrência de Carlos Chagas. Bom dia pra você, Guerreiro Fantoni! Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, um oficial da Polícia Militar da Bahia foi conduzido à Delegacia Regional de Nanuque por crime de receptação porque ele dirigia uma caminhonete que tinha uma queixa de furto e roubo, mas na verdade foi um roubo. O roubo dessa caminhonete aconteceu em dezembro do ano passado na cidade de Salvador, capital da Bahia, quando uma pessoa foi registrada essa ocorrência. A caminhonete pertence a uma locadora e desde então estava desaparecida. Os policiais faziam uma ronda pela MGC 418, também conhecida como BR-418, Estrada do Boi, a Rodovia do Boi, quando perceberam o veículo e o motorista estava no comportamento duvidoso. Fizeram a verificação pela placa, apareceu a primeira pendência, queixa de furto e roubo. Resolveram fazer a abordagem. O motorista se identificou como oficial da Polícia Militar da Bahia. Por essa razão ele foi levado até o quartel da PM na cidade de Carlos Chagas. O detalhe é que ele vinha do sul da Bahia em direção justamente a Carlos Chagas para visitar pessoas do convívio dele. Então ele foi levado até o quartel da Polícia Militar em Carlos Chagas. Mas aí foi confirmado que realmente ele é oficial da Polícia Militar da Bahia, do sul da Bahia, está em atividade. O veículo tinha realmente uma ocorrência de roubo, pertence a sua locadora, até então não havia sido localizado. E aí foi confirmado também que o oficial estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2010. A partir de todas essas confirmações, foi solicitado um oficial, um capitão da Polícia Militar de Nanuque. Foi solicitado também a presença de um oficial, veio um capitão da Polícia Militar da Bahia, para acompanhar a sua ocorrência. E o infrator foi levado para a delegacia, onde foi ouvido, e retornou à Bahia, devidamente acompanhado de um oficial, para as providências. Então essa é a situação, Nicomédias, de um trabalho preventivo, era apenas uma fiscalização de rotina da polícia. Então os policiais verificam durante o trajeto, eles estão ali com o celular na mão a toda hora, ou com os terminais dentro da viatura, na pesquisa, e descobriram toda essa situação. Pois muito bem. Nós fizemos um contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia, que nos informou por e-mail que a situação está em apuração, e vamos aguardar a manifestação oficial a respeito dessa situação, Nicomédias. Tá certo, Fantônio. Obrigado por sua informação. Que coisa, né? A pessoa é policial, né? Tá com a carteira de habilitação vencida há 12 anos, e o carro com esse gravame aí, né? A pessoa fica toda enrolada, né? Por ser conhecedor da lei, né? A gente lamenta muito. Obrigado, Fantônio. Pensa daqui a pouquinho se tá de volta aqui no IBGE.